Quer ganhar sessenta mil reais pra iniciar o ano de bem com a vida? Comprando Cariri da Sorte, esse sonho pode se tornar realidade, compira! Você concorre a cinco mil reais no primeiro e no segundo sorteio, e dez mil reais no terceiro sorteio, e sessenta mil reais no quarto sorteio, são sessenta mil reais! Sessenta mil reais em dinheiro pra você é demais! E no Super Giro da Sorte, são vinte prêmios e quinhentos reais! Comprando Cariri da Sorte Cap, filantropia premiável e cedendo direito de resgate, você pode ajudar a Pai Brasil, título emitido pela Investe Capitalização. Tchau, tchau!